A sua TV Cultura Alternativa é onde você se vê, cultura alternativa, aqui é a sua, sua TV. A sua TV Cultura Alternativa é onde você se vê, você manda aqui na pauta, a pauta é você. A sua TV Cultura Alternativa é onde você se vê, a sua TV Cultura Alternativa é onde você se vê, a sua TV. A sua TV Cultura Alternativa é onde você se vê, a sua TV Cultura Alternativa é a sua TV. A sua TV Cultura Alternativa é onde você se vê, a sua TV Cultura alternativa é onde você se vê, a sua TV Cultura alternativa é onde você se vê, a sua TV Cultura alternativa é onde você se vê, a sua TV Cultura alternativa é onde você se vê, a sua TV Cultura alternativa é onde você se vê, a sua TV Cultura alternativa é onde você se vê, a sua TV Cultura alternativa é onde você se vê, a sua TV Cultura alternativa é onde você se vê, a sua TV Cultura alternativa é onde você se vê, a sua TV Cultura alternativa é onde você se vê, a sua TV Cultura alternativa é onde você se vê, a sua TV Cultura alternativa é onde você se vê, a sua TV Cultura alternativa é onde você se vê, a sua TV Cultura alternativa é onde você se vê, a sua TV Cultura alternativa é onde você se vê, a sua TV Cultura alternativa é onde você se vê, a sua É a sua dever, é a sua dever, é a sua dever, é a sua dever. Amigos, tudo bem? Eu estou aqui gravando na TV Cultura Alternativa, no StreamYard, um bate-papo que nós vamos ter com a nossa editora Agnes Adussumili. Eu vou botar ela no ar daqui a pouco, mas a ideia é a gente conversar um pouco sobre nossa viagem, tá? E ela está falando alguma coisa, está saindo, porque eu estou fazendo alguns testes ainda. Vamos lá, vamos botar logo ela, porque senão ela fica emitindo sons e aí a gente pode se enrolar. Agnes, me conta o que você está sentindo sobre essa viagem a Miami. Aqui é bem tranquilo, priorizamos o interior, nada do que é Miami, que é muito do distrito financeiro, nada. Então, a gente priorizou o interior, que está bem calmo, tranquilo e descobrindo novas culturas, a gastronomia do lugar, o que é que as pessoas, onde as pessoas vão, o que comem. Então, está bem interessante. hoje, agora você passou por diversos hotéis diferentes, ou seja, La Quinta foi um deles, Motel 6 foi outro e teve também numa casa pelo Airbnb, num quarto compartilhado, quarto compartilhado não, quarto com banheiro privativo. e você está agora no Travelodge, que é um motel também. Primeiro que você falasse um pouco desse conceito de motel e hotel aqui nos Estados Unidos, e depois que você falasse de cada uma das estadias. O conceito de motel, eu poderia até dizer que seria as nossas pousadas. Seria, então, uma categoria mais simples de hotéis, onde o preço também é mais acessível e também com serviços sem luxo. Então, poderíamos dizer assim, então, o serviço de quarto, ele deixa você mais à vontade, então, ele deixa em alguns, né? Então, de acordo com o que você for escolher, você vai observar se ele tem um micro-ondas, se o micro-ondas é compartilhado ou se é no quarto, se tem geladeira ou não. Então, de acordo com o que o quarto oferece, você vai escolher. E claro que quanto mais o que ele oferece, o preço também está embutido. E assim é qualquer rede hoteleira que você tem. Então, você pode estar num hotel cinco estrelas, ele vai lhe dar um amenities, por exemplo, de uma qualidade, de uma marca. E quando você está num hotel de um menor valor, você também tem um amenities mais simples. E assim é todo tipo de serviço, seja prestado pelos funcionários, como também o que é oferecido. Eu observei também que em todos eles tem suas coisas boas, positivas, negativas. Mas, no geral, para o preço que o brasileiro pode pagar, foi excelente as nossas escolhas. Me fala especificamente primeiro do La Quinta. O La Quinta foi um motel, motel, hotel, né? Motel, hotel. Foi o primeiro que a gente ficou. Me conta. Tá. Os hotéis que são próximos ao aeroporto são hotéis muito de passagem. Tanto o La Quinta como o motel seis, eles ficam coladinho com o aeroporto de Miami. Então, pessoas que estão de trânsito, ou mesmo que escolhem ficar naquela região que foi a nossa... O primeiro foi realmente o de trânsito, mas o motel seis passamos a semana. E eu não vi dificuldade em ficar nele. Um hotel que tem uma certa segurança, que você entra nas áreas comuns com a chave. Então, eu achei tranquilo. E achei bom. São quartos antigos e, consequentemente, por serem antigos, eles são em torno de... maior de 20 metros, poderíamos dizer assim. Sem luxo, mas no La Quinta, por exemplo, ele tem uma piscina. No motel seis não tem, mas os preços são diferentes. Aqui na Florida City tem piscina também. Eu acho que é isso. O que diferencia é porque a proposta é diferente, foi do Airbnb, com um quarto dentro de uma residência que era compartilhado tanto com outro hóspede, compartilhado que a gente fala assim, no mesmo imóvel. Então, tinha um quarto com um hóspede, nós estávamos no outro, e a dona da casa estava no restante da casa. Nós não tínhamos acesso às áreas comuns, como cozinha e outras coisas, sala, essas coisas. Tinha um quarto e um banheiro que eram nossos para uso. E me conta se a minha voz continua a mesma, porque eu agora botei meu iPod, que eu comprei, e eu digo para você, pessoal, que aqui nos Estados Unidos eu não vi muita vantagem na alimentação. Eu acho que está tal qual no Brasil, se a gente multiplicar por cinco. Por exemplo, a gente comeu num lugar chamado Polo Tropical, que deu 160 reais. Multiplicando por cinco, deu 32 dólares. E a gente está comendo no Publix, que dá em torno de 24 dólares, multiplicando por cinco, cinco vezes quatro, vinte, cinco vezes oito, dá 120 reais. A gente come muito melhor no Brasil por 60 reais, 70 reais, 80 reais. Então, eu queria que você falasse um pouco da alimentação, e já que a minha voz continua a mesma, lembrando aquele anúncio antigo, eu já sei como configurar, eu estou te escutando pelo AirPods e o microfone está sendo o do celular. Vamos lá. Eu queria que você falasse da roupa que você viu na Burlington's, que eu fiquei impressionado. Uma Burlington's na Hollywood Beach. Alandale, eu acho que era Alandale, a rua. Uma bagunça total, um consumismo total. Fiquei de um jeito que eu acho que eu estou ficando velho. Fiquei arrasado de ver aquelas coisas no chão, jogadas entre as coisas. Como é que está a roupa? Você comprou um, sobretudo não, um casaco de chuva de sete dólares, que eu achei muito barato, porque eu comprei um no Rio de Janeiro por 90 reais. Acho que foi 90, 100 reais. Queria que você falasse das roupas, transformando para o real, como é que você viu. Queria que você falasse da comida, inclusive citasse o Publix, que você virou fã, eu acho, do Publix de Doral. Se você vier a Miami, vai no Publix de Doral, que tem uma comida muito legal. Fala um pouco para nós disso, quando você transforma do dólar para o real. É, quanto à comida, o que o Anand falou é isso mesmo. Realmente, varia muito, porque de acordo com o que você come, com o que você quer. Então, é muito relativo isso. Mas a nossa experiência é, nós gostamos muito de salada e uma proteína. É difícil a gente comer um arroz, feijão, essas coisas, não faz parte tanto do nosso comum. Tanto é que fomos no polo tropical e aí comemos arroz e feijão com um dia diferente para a gente, que às vezes é normal para a pessoa. É um lugar que você consegue comer um tipo, vamos dizer assim, de comida brasileira, que seria o arroz e o feijão. No Publix, eu fiquei muito fã, porque eu gosto muito de salada. Então, ela tinha uma variedade muito grande de azeites misturados com azeitonas, queijos, pimentões e etc. Diversos tipos de folha, quinoa, arroz e as proteínas, achei que realmente ela não mudava tanto. Ou seja, por exemplo, hoje eram, tinha acho que cinco tipos de frango. Os cortes eram o mesmo, porém aí um tinha um tempero mais forte, mais adocicado, mais com isso, aquilo, outro. Então, isso é que faz a diferença. Para mim, eu escolho um e para mim está bom. Hoje, sexta-feira, por exemplo, como a gente também esteve lá na sexta passada, era dia de camarão. Apareceu um dia da alegria. Então, tinha três tipos de camarões, dois tipos de peixe e mais os frangos. Então, assim, eu acho que tem uma variedade. Observamos que fomos a outros dois Publix, se não me engano, foram mais dois, e não tinha esse tipo de serviço. Eu estou subentendendo que seja porque, ao lado, no bairro de Doral, que ele tem uma construção enorme de um prédio muito grande. Deve ter ali mais de 200 funcionários fazendo aquela obra. Então, o que é que acontece? Eu estou subentendendo que aquele serviço está como se fosse uma venda casada. Pede para o público fazer a refeição para os meus funcionários comerem bem ali, para eles não terem que se afastar, nem trazer, nem ficar com fome para não ter acidentes de trabalho. Porque, em outros, a gente não localizou isso. Em todos os supermercados, seja o público, seja o Walmart ou qualquer outro, sempre tem uma refeição pré-pronta. Isso em qualquer lugar do mundo tem. Então, é uma das escolhas para a gente de barato e acústico de comprar em supermercado. E comprar em praças, como já fizemos na França e na Suíça, principalmente na Suíça, ou mesmo em quarto de hotel, não tem problema se você quer baratear. Se você tem disponibilidade e quer comer num bom restaurante, é um dia da alegria. E quanto ao consumismo, quanto à roupa, eu observei, essa é uma loja que é ponta de estoque. Então, ela sempre foi, vamos dizer, desorganizada. Ou seja, ela começa o dia organizada, que a gente não chegou de manhã, para eu poder dizer se esta específica estaria organizada. Mas, em Nova Iorque, a gente, quando chegava cedo, ela estava organizada. Ok. E, no decorrer do dia, os clientes vão mexendo, vão retirando do lugar, vão provando, deixando aqui e acolá, e ela fica bagunçada. Só que essa estava de uma forma, assim, muito absurda, com coisas assim que parecia que tinha passado um vendaval. Eu subentendo, e são as minhas, que eu imagino que esteja acontecendo. É que não tem funcionário para fazer esse serviço. Eles retiraram, desculpa. Perdão. Então, eles retiraram funcionários, então não tem mão de obra para trabalhar. Tanto é que, nos caixos, tinham 20 posições de caixa, e tinham duas ou três funcionários trabalhando. Então, e a fila lá estava enorme, e o mundo estava passando tranquilamente. Então, é a mesma coisa da comida, são escolhas. Então, as lutas são... Você vai para onde você realmente quer. Se você quer um atendimento diferenciado, vai numa Dolce Cabana, numa de marca, que você vai ser atendido com o champanhe. Mas, se você quer um ponta de estoque, um outro LED, você vai ter essas coisas mesmo. Então, escolha. Você acha que o brasileiro... Eu sou um ex-funcionário do Senado, trabalhei 40 anos no Senado, tenho um salário alto para o nível do brasileiro, e estou ficando em hotéis que é possível ficar, porque uma diária como essa que a gente está hoje, no Travelodge, é R$ 500. Você acha que o brasileiro, ele pode se dar ao luxo aqui em Miami, se ele quiser vir, comprar roupas nessas pontas de estoque, que ele vai ter boas roupas? Porque você comprou uma capa de chuva por R$ 7,00, não é? É, mas são, assim, você tem que fazer, como já houve, como eu já fiz há muito tempo, são pesqu... como é que a gente chama? Pescar roupas, né? Mas, hoje em dia, com os brechós no Brasil, que você pode ter uma moda circular muito interessante, e adquirir peças de marcas famosas por um preço acessível. Então, eu creio que não há necessidade de você ir aos Estados Unidos ou ir a tal lugar para fazer compras de roupas. Podemos comprar com a nossa moda circular, se quer roupa de marca, de grife, pelos brechós. Tem excelentes brechós que você consegue comprar. A Camila Coutinho mesmo, a dona da GE Beauty, ela mesmo compra, ela tem poder de compra, mas ela... Tem um brechó em Brasília também, da minha irmã, né? Chamado Nosso Armário. Nosso Armário Brechó, ela vende, assim, de marcas super boas. O Instagram é arroba Nosso Armário Brechó? Nosso Armário Brechó, que fica na Asa Norte. Então, assim, são excelentes os brechós que tem. Então, a moda circular está com tudo. E tem vários... Eu mesma, que diminui mais de 20 quilos, eu coloquei as roupas em brechó e fiz a moda circular. As roupas estão andando por aí, em outros corpos, como eu também já adquiri. O nome disso é moda circular? É porque a moda circula. Então, você... A roupa, ela tem uma infinitude, né? Então, você passa para outro, passa para outro e assim sucessivamente. Se é uma roupa de boa... Não é boa, marca não é a palavra. De boa, boa confecção, se ela é durável. Então, ela muda para outras pessoas. Então, ela circula para que seja utilizável e não vá para lixos. Me conta agora a sua percepção sobre o trânsito em Miami e também sobre o preço dos hotéis durante a semana e no fim de semana. Parece que no fim de semana eles são mais caros, enfim. Me conta o que você percebeu, você dirigiu aqui em Miami, você viu as grandes rodovias, você viu as rodovias que a gente foi do sul para o norte, para a praia, para isso, para aquilo. O que você percebeu e sobre o preço dos hotéis? O trânsito, eu acho que é tal qual as grandes metrópoles e grandes cidades como Rio, São Paulo, Brasília mesmo, tem alguns lugares mais cheios. mas eu acho que eles têm também uma boa... Como é que chama? Via? Não, rodovias, né? Uma área viária, não sei se o nome está certo. Malha viária. A malha viária, obrigada. A malha viária é muito boa, bem conservada. Então, imagine se não tivesse isso. Aí, realmente, iria travar. Então, aqui mesmo na entrada da Florida City, estava um trânsito bem pesado, mas, graças a Deus, como a gente entrou aqui para a cidade e o que continuava para frente tinha tido algum problema que a gente não chegou a saber. Mas eu acho que a malha viária é muito boa e faz com que as vias fluam bem melhor do que as cidades que não têm esse tipo de serviço. E a outra pergunta foi... Preço dos hotéis durante a semana e no fim de semana. Ah, eu acho que é igual no mundo inteiro. Principalmente se for uma área turística. Se for uma área turística, aqui está perto do... Como é o nome? Everglades? Como é o nome? Everglades, eu acho. Everglades. Que é um parque, então... Ou seja, é Florida City. É, possivelmente, no fim de semana, haja uma movimentação nessa área e que também nas grandes capitais. É interessante, porque, por exemplo, São Paulo mesmo diminui o valor no fim de semana. Certo ou errado? Não lembro, não lembro. Estou esquecido. Por que diminui no fim de semana? Porque é uma área que é muito de trabalho. Mas aqui acho que diminuiu durante a semana. Pois é. Então, é isso que eu estou dizendo. Está esse contraponto que eu não sei. Preciso saber se é porque é área turística, se é área de business ou porque tem algum... Ou porque foi coincidência, não sei. Mas que a gente observou que mais para Miami, Miami Beach, no fim de semana, era bem mais caro. Isso era. Tanto é que a gente veio mais para dentro, veio para o interior. Agora me conta, para terminar esse bate-papo, que foi muito legal. Me conta como é que está o Cultura Alternativa, as publicações do Cultura, na sua percepção? Como é que estão os acessos? Se aumentou os acessos a gente publicando material? Porque a gente tem publicado muitas empresas que não estão pagando jabá nenhum para nós. Como, por exemplo, Polo Tropical, que eu publiquei uma matéria inteirinha sobre o Polo Tropical e ela não pagou nada, em termos de jabá para o Cultura. Como é que você acha que está o Cultura e quais são os caminhos que o Cultura deve seguir? É, isso aí eu entendo como o seguinte, seria ótimo ter as contras-propostas para que a gente pudesse pagar as despesas, que não são baratas. Mas a gente também faz com que o público acesse as nossas páginas com as indicações turísticas, gastronômicas, de cinema, de arte, cultura e de entrevistas que são feitas. Então, eu acho que é uma linha que foi seguida que é boa e é importante em uma empresa, porque, quer queira que não, o Cultura é uma empresa, ela tem o CNPJ, paga imposto, paga todas as despesas comuns de um site e que não são baratas, que seria interessante ter uma contraproposta. Mas está difícil. Eu acho que também com a grande, poderíamos dizer, houve uma quantidade enorme de influências, se pudermos dizer assim, e isso também fez com que o mercado ficasse bem esgotado na área de marketing. mas tem gente que ganha dinheiro, sim. E quantas matérias, elas fluem de acordo com as nossas visitas, com o que a gente acha que o Cultura tem de informação para dar aos nossos leitores. Pessoal, eu estou publicando sempre o Diário de Bordo. Então, o Diário de Bordo, hoje, vai ser esse bate-papo que nós fizemos com a Agnes Adoço Mili. Agnes, eu queria que você se despedisse do pessoal e colocasse um pouco da magia que você vê. Eu hoje citei uma coisa para você, que os nossos netos deveriam conversar mais conosco, porque nós estamos viajando o mundo. Então, eu queria que você falasse um pouco da sua percepção. Como é que você se sente enquanto pessoa que está viajando o mundo? Isso modifica você a cada dia. Ontem você viu uma pessoa que parece um homeless, que ele ficou um tempo no Starbucks, depois ele ficou um tempo no hall do hotel onde a gente estava, ele dormiu, parece que no hall do hotel, depois parece que ele ia para outros cantos. Você tinha visto pelo quarto que ele ficava caminhando lá em volta e eu deduzi que talvez ele fosse uma pessoa que chegou de um país com menor possibilidade de emprego e está tentando arrumar emprego, mas até agora não conseguiu. Enfim, a gente ficou muito envolvido com essa questão porque a gente está aqui, porque a gente viu, porque a gente viajou, porque a gente saiu de casa. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre sua percepção de estar viajando o mundo para a gente encerrar esse bate-papo, que é o nosso diário de bordo do dia 26 de maio. É hoje? 25, 26, 27? 26. 26 de maio. A experiência de viajar, como diz a propaganda do Mastercard, não se compra. Então, isso é o que a vida nos dá de benefício, conhecer as culturas, conhecer... É o que eu falei desde o início aqui, a gente vem para o interior para saber o que as pessoas fazem. Por exemplo, você mesmo, os pássaros são aí, que eu estou escutando aqui, você está na área do jardim, uma área super tranquila, segura, e isso não tem preço. Por que não tem preço? Olha onde a Agnes está. A Agnes está aqui dentro, sabe? Deixa eu ver se eu consigo... Deixa eu ver aqui. Ela está aqui, olha. Está aqui dentro, e aqui é o nosso carro, nosso carro aqui, tá? Mas vai, Agnes, continua. Então, conhecer a cultura e ter... Não tem preço que pague. Então, são experiências que ficam para a vida toda. E se os filhos, a família não conseguem entender isso, paciência. Eu estou vivendo. E bem. Perfeito. Então, dia 26 de maio, esse foi o nosso diário de bordo com a nossa editora-chefe, Agnes Adussumilli, que trabalha diariamente para o Cultura Alternativa, que vê diariamente as medições de quantas pessoas entraram, e quem saiu, e quem entrou, e tal. E, às vezes, tem uma dificuldade, porque agora o computador dela está tendo um bugzinho ali no mousepad, mousepad, acho que o nome é esse, mas ela trabalha sem parar para você, e é importante você saber disso. Ela está aqui, está trabalhando o tempo todo, às vezes briga com o computador, briga com a rede de internet, briga com todo mundo, menos comigo, ainda bem que ela não briga comigo. E esse foi o diário de bordo de 26 de maio. B2023, que vai ser colocado no YouTube, vai ser colocado no Facebook, mas não vai ser colocado no Instagram, porque está com 25 minutos e 55 segundos. E eu acho que o Instagram não aceita. Eu vou pedir para você se inscrever em nossos canais e ativar as notificações. Olha o anunciozinho que a gente fez. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agora faça um Pix voluntário para nós. E a Agnes trabalha tanto, e é tão agitada que ela já tinha levantado, ido na janela. Pode encerrar, vamos encerrar, não sei o que, não sei o que, que ela quer fazer. Minha bateria está no fim. Minha bateria está no fim, essa loucura toda. Tchau, valeu, pessoal. TV Cultura Alternativa É onde você se vê Cultura Alternativa Aqui é a sua, sua TV TV Cultura Alternativa TV Cultura Alternativa É onde você se vê Você manda aqui na pauta A pauta é você TV Cultura Alternativa TV Cultura Alternativa É onde você se vê TV Cultura Alternativa É onde você se vê TV Cultura Alternativa É onde você se vê 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 Obrigado.